Eu não aguento mais sofrer, fã da Sofron Software, é só sofrimento, mano, é só rumor, é só coisa que a gente não tem palpável, porque os caras não falam nada pra nós, é só tristeza, mano. Fala pros curiosos, como vocês estão? Eu sou o Raiz, estamos aqui pra mais um vídeo, e hoje nós temos duas notícias aí pra vocês, né? Duas notícias, uma sobre Elder Ring, né? Sobre atualizações na Steam de Elder Ring, e outra sobre um possível remaster cancelado de Bloodborne, Que, mano, assim, é o Elder Ring, beleza, é uma notícia bacana, o Bloodborne eu já vou adiantar aqui, vou dar aquele papo pra você, mano, acredita nisso aqui não, eu tô falando aqui porque eu sei que a internet já comentou disso aqui pra caramba, mas eu não tô nem, nem, assim, 0% de confiabilidade nisso aqui, tá? Mas vamos comentar sobre essas duas notícias aqui pra vocês de Elder Ring e o Bloodborne aí, tá? Então não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva aqui no canal, clica aqui na descrição pra você participar, pra concorrer ao PlayStation 5, beleza? Já está começando a acabar, então corre lá pra você participar, e vamos falar aqui sobre essas atualizações. Bem, Elder Ring, né? Eu trouxe aqui um vídeo, eu acho que foi mais ou menos há 10 dias atrás, o Elder Ring, ele teve uma atualização dentro da Steam, né? De um pacotinho de DLC que apareceu lá, né? Só pra contextualizar, o Steam, ele, o Steam Database, né? E consequentemente o Steam, ela é uma plataforma um tanto aberta, você consegue ter acesso a muita informação da Steam ali, então você consegue, por exemplo, diferente de um PlayStation ou Xbox, você consegue ver em tempo real quantos jogadores estão jogando ali, inclusive são vários vídeos que eu trago aqui de players, quantas pessoas jogaram, quantas pessoas pararam de jogar, porque na Steam a gente tem esses números, porque são dados que ela fornece, bem transparentes, que eu acho, inclusive, uma prática muito legal da Steam, né? E ela também oferece, tipo, várias outras coisas, né? Como uma dessas coisas é você conseguir ver o que que está sendo adicionado e movimentos ali sendo adicionados e sendo enviados pro servidor da Steam dentro de um determinado jogo. No caso do Elder Ring, a 10 dias atrás, a gente conseguiu ver, por exemplo, que eles enviaram um pacote de DLC lá pra dentro, né? E sem nome, mas a gente viu e, pô, um ano depois eles fizeram isso, eles lançaram um pacotinho de DLC e apareceu lá. Só que a gente não sabe o que que é, não tem nome, não tem nada, né? Só tem A e D, mas a gente sabe que houve uma movimentação ali. E a partir dali, a gente ficou meio que falando, pô, será que ia ter o Elder Ring nos eventos e tal? É porque aconteceu algo semelhante com Resident Evil, a DLC Separate Ways, né? Só que ela apareceu, acho que dois, três meses depois que foram anunciar de fato a DLC. Mas houve, sim, um update dentro do banco de dados da Steam relacionado ao Resident Evil na época, tá? Então, assim, isso indica que a DLC de A e D, está próxima. Só que aconteceu outra coisa agora dentro da Steam, né? Dentro da Steam também, a gente tem os pacotes que são os depots, que são pacotes que os desenvolvedores, às vezes, enviam, dá pra fazer testes, enviar coisas, etc. E o de A e D, foi atualizado literalmente agora, algumas horas atrás, a gente entrar na página lá de depots de Elder Ring, a gente vai conseguir ver diversos pacotes que foram lançados, desde Dev Debugs, Dev Release, Development, os PDzinhos lá, enfim, várias coisinhas foram atualizadas ali, foram lançadas ali dentro da Steam de Elder Ring, tá? O que isso significa? Que a DLC vai sair amanhã? Óbvio que não, né? Mas isso significa que eles já estão num passo já ali pra lançar a DLC. Porque esses pacotes aqui de update, né? Como diz o nome, né? QA, Debug, Dev Debug, são coisas de testes de qualidade. Ou seja, teste de qualidade é você testar se o seu software está funcionando corretamente. Então, os desenvolvedores estão lançando isso pra fazer os devidos testes. Eu não sei se esses testes são, por exemplo, testes que eles estão upando ali na Steam, pra fazer testes de multiplayer, né? Ah, pra ver se vai funcionar direitinho o co-op e tal aqui nos servidores, beleza? Integrado com a Steam. Ou se realmente estão enviando pra Steam pra ver se o jogo vai funcionar e fazer todos os testes ali possíveis pra ver o lançamento do jogo, tá? Mas já tá nessa parte de testes, né? Já foi enviado pra fazer testes de qualidade pro software final sair ali tinindo pra gente. Então, isso significa que eles já estão movendo ali o lançamento pra uma parte já bem mais avançada, o que indica que tá bem próxima à DLC, né? Assim, existem, né, pessoas falando... Eu não tinha visto isso, sinceramente, tá? Mas eu vi pessoas falando que, aparentemente, no relatório da Kadokawa dava a entender que a DLC do The Ring, ela só tava prevista pra pós-ano fiscal de 2023, né? Que termina em 31 de março de 2024. Então, tudo que indica é que a DLC, possivelmente, ela só vai sair a partir de abril, né? Então, a gente teria abril, maio... Eu acho que ela vai sair junho, eu comecei a colocar isso daqui na caneta aqui, ó. Pra mim, acho que é junho isso, DLC, tá? Mas, mas, tem a galera cogitando uma outra possibilidade que é uma espécie de Shadow Drop pra DLC, tá? Hoje tá começando a ficar um pouco comum isso, né? Shadow Drops. Por quê? A gente tem, por exemplo, o Hi-Fi Rush. Simplesmente lançou do nada, fez sucesso. Não teve marketing prévio, nada. O Silent Hill, né? Que eu até trouxe aqui a review do Short Message. Também. Os caras lançaram de graça Shadow Drops. Jogaram o negócio lá pra galera jogar. E, beleza. A galera tá cogitando que isso pode estar acontecendo com o The Ring. Que a From Software vai lá e simplesmente vai lançar o The Ring. Ou vai anunciar dias antes ali. Ó, vai sair nossa DLC, mano. Vai lá. Basicamente, tá? Nesse caso do The Ring, eu acho burrice, sinceramente. Porque o The Ring, ele é um jogo hypado já. Então, você não tem motivo de você fazer esse Shadow Drop. Que, às vezes, funciona em jogos mais desconhecidos. Né? Ou em jogos, talvez, que a empresa não tá com aquela segurança toda. Né? E dá aquela surpresa bacana. O The Ring, eu não sei. Eu acho, né? Pelo menos. Que não é interessante pra eles fazerem Shadow Drop. Eu acho que é muito mais jogo de marketing. Os caras... Mostrar um teaser bacana pro negócio. Deixar a galera hypada. Porque a The Ring é isso, mano. A galera fica muito hypada com a The Ring. Não tem como. Então, eu não sei. Se não for Shadow Drop, se ela realmente for mostrar um teaser da DLC e tal. Eu acho que falharam no marketing. Porque eles vão mostrar um negócio muito em cima. Né? E eu canso de falar aqui. O marketing do The Ring é complicado, né? A da From Software, no geral, é complicado, né? A gente já falou sobre esse tema aqui. Mas, é isso daí. Basicamente, tá, meus queridos? Então, a gente teve essas atualizações. Então, ele já tá no passo ali de teste de qualidade. Eu não sei quanto tempo leva esses testes de qualidade, né? Ainda por ser uma DLC, ele deve durar menos tempo. Só que, cara, eu acho que daqui a alguns meses aí. Eu não acho que saia em fevereiro, não, galera. Muita gente tava achando que é fevereiro. Eu acho que só após abril. Mas, é isso daí, tá? Pelo menos, a gente tem algo palpado. Agora, vamos pro nosso mundinho dos sonhos aqui. Vamos falar do Bloodborne, né? Por quê? Recentemente, começou uma discussão aí sobre um possível cancelamento de Bloodborne. Por quê? Estavam as pessoas lá conversando num fórum de jogos, né? O Reset Era. Que tem muita gente ali que participa desse fórum importante, né? Pessoas de dentro da indústria até. E estavam falando sobre o tal rumor do cancelamento do Dreams. Que, aparentemente, tava pronto e tal. E por problemas lá de demissões de funcionários. Eles não mandaram ali o Dreams. O Dreams não lançou por causa disso, né? A versão do Dreams, sei lá. Aí, uma pessoa foi lá e comentou, né? O Imran, que é um cara que trabalha dentro da indústria. Trabalhou na IGN. Acho que ele trabalha na GameSpot. Não sei. Ele trabalha... É um cara ali que tem um contato forte dentro da indústria, né? Ele falou... O Bloodborne, de Playstation 5, né? Estava em desenvolvimento. Em algum ponto ali, ele tava em desenvolvimento, né? Mas ele não ouviu nada em anos, assim. Há anos que ele não ouve. Literalmente, há anos que ele não ouve nada. Então, ele seguraria as pontas aqui, né? Ou seja... Muitos anos atrás, ele ouviu sobre o Welder Ring... O Welder Ring, ó. Sobre o Bloodborne estar sendo feito pra PC e Playstation 5. Só que ele não ouviu mais nada depois disso. E é esquisito, né? Porque ele falou literalmente anos. Sei lá. Dois, três anos. Pra você fazer um port. Porque o que dá a entender aqui também que não é dois, nada disso. É um remaster, um port. Eu acho que é muito tempo. Eu não sei, tá? Eu chuto aqui que seria muito tempo. E a galera começou a cogitar que isso é por causa de que... Estava sendo desenvolvido pela Japan Studio. Só que, quem sabe aí, a Japan Studio foi fechada pela Sony. E provavelmente eles pararam o projeto por causa disso. Ou seja... Basicamente, o projeto do PC e PS5 de Bloodborne pode ter sido cancelado aí... No fechamento da Japan Studio. É isso que a galera tá cogitando, tá? Mas é o que eu falei, cara. Eu não sei... Eu cheguei a procurar um pouquinho sobre o Imran. Eu não sei se ele é tão forte assim em questão de contatos internos. Eu não cheguei a achar muita especulação sobre o que ele já falou no passado e tal. Se vocês souberam aí, me avisem. Tá? Mas pra mim isso aqui é achismo puro. Eu não levo isso aqui a sério. Né? Eu acho que... Sei lá. Meu coração já virou uma pedra com o Bloodborne. Eu sou totalmente cético. Qualquer coisa de Bloodborne, vocês sabem disso. Qualquer coisa que tenha de Bloodborne rumor. Eu vou sempre tentando ir bem atrás ali pra ver. O Imran, eu não achei quase nada dele ali. Só que ele trabalha e tal. Mas... É... Assim... Eu não confio. Eu não confio nisso aqui. É... Como é que é a frase que falam? Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Eu tô nisso aí de Bloodborne agora. Só acredito com provas extraordinárias. Tá? Ou seja. Só o dia que o Miyazaki será uma selfie. Aqui ó. Bloodborne Remaster aqui, galera. E eu vou achar que é feito por IA. Ainda. Olha lá. Mas... É esse daí que a gente tem. Sobre o Bloodborne aqui, né? É assim. Não se animem com isso, galera. Eu tô passando informação porque eu sei que é uma informação que vai estourar a internet. Aí, galera, tudo falar disso. Como se fosse o negócio realmente verdade. Não se animem com isso, gente. Eu acho que vocês já estão ficando macacos velhos nessa questão do Bloodborne Remastered aí. Enfim, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra pôr e até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.